Recentemente estivemos aqui no bairro Santa Júlia, onde nós anunciamos naquele momento que o Santa Júlia estaria recebendo uma obra importante, uma obra esperada por muitos anos. Olá pessoal, boa tarde. Nesse momento estamos aqui no bairro Santa Júlia. É uma obra que vai ser iniciada em breve em todas as ruas do bairro Santa Júlia. Vai receber essa melhoria, essa obra tão esperada de pavimentação. Hoje nós estamos novamente aqui no bairro Santa Júlia apresentando para todos os três lagoenses mais uma obra sendo realizada de pavimentação. Essa obra está sendo realizada por toda a nossa equipe de infraestrutura do município. Hoje é uma grande satisfação a gente estar podendo realizar uma obra desse porte, onde todo o material, todo o equipamento, toda a mão de obra é do próprio município. A gente está pavimentando o bairro inteiro. A gente está nos próximos 15 a 20 dias, dependendo do tempo, a gente vai estar finalizando essa obra e já partindo para outro bairro a pedido do nosso prefeito. Três Lagoas é em pleno canteiro de obras em vários bairros. Basta cada um de vocês acreditarem. Esse foi um dos projetos que nós desenvolvemos na gestão anterior, nessa gestão atual. Acima de 100 dias de governo, nós temos várias obras que já estão em pleno vapor. Em breve estaremos entregando a toda a população Três Lagoenses, principalmente a você que mora no bairro Santa Júlia. Um abraço a todos. Nós muito obrigado.